Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou continuar falando sobre como eu faço as minhas anotações dentro do Obsidian. E agora a gente vai falar um pouco sobre as minhas anotações de vídeos, tá? Qual a diferença entre as anotações de vídeos e as anotações de livros? A gente viu de livros antes, eu vou só fechar essa aba aqui. Nas de livros, é bem variável o formato em que eu faço anotação, principalmente porque alguns livros eu faço anotação depois que eu leio o livro inteiro. Então, eu leio o livro inteiro, aí eu paro e reflexão, o que é que eu aprendi nesse livro, o que é que vale a pena ser registrado. Os de vídeo, ao contrário dos de livros e de artigos em que, como eu leio muito digitalmente, meus livros que eu leio são digitais. Eu basicamente não leio livros físicos, é muito raro ler um livro físico digitais. Então, eu tenho a possibilidade de marcar o livro também, o que pode facilitar, que facilita muito, na verdade, se eu for fazer anotação no final. Depois que eu leio tudo, volto ali nas minhas anotações e aí eu posso refletir em cima de cada pedacinho que eu salvei. Que é que é aquilo que dizer, que é que eu aprendi com aquilo, eu posso dar aquilo. Mas vídeo, não tanto. A gente não tem tanto como fazer highlights de vídeo. Até tem uns serviços que fazem coisas parecidas. Enfim, é mesmo um trabalho. Não, não, não. Então, pessoal, eu vou assistindo o vídeo. Quando acontece alguma coisa, eu vou aqui, anoto normal. Se for algo que eu quero passar um tempo escrevendo um pouco mais sobre aquilo que foi dito e até botar muito mais as minhas palavras em cima daquilo, porque eu achei um tópico interessante. Ele deu ali a, sei lá, você... Não tenho um exemplo aqui pra vocês agora. Sei lá, tô vendo o vídeo de uma receita. E aí a nutricionista que tá ensinando a receita diz, ó, você pode substituir essa farinha aqui por farinhas de tais tipos. Aí eu quero fazer uma anotação sobre isso. Aí eu posso dar uma pausazinha no vídeo. Opa, peraí. Então, dá pra substituir pela farinha de tais tipos. Alguns exemplos, né? Aí eu vou colocando mais em cima do que ela falou. Ah, sei lá, farinhas vindas de aveia ou amêndoas ou copo ou não sei o quê. E posso discorrer em torno disso um pouco mais. Mas se for algo mais rápido, se eu quero só registrar ali o que foi dito. Enquanto o vídeo tá rolando, eu tô aqui digitando. Aí paro, volto, continuo aqui no vídeo. Opa, outro insight legal. Continuo digitando. Então, é algo mais fluido. Eu acredito, eu posso estar errada, mas eu acredito que eu não tenho anotações visuais nesse formato aqui. Porque geralmente é isso. Vi um vídeo, poxa, esse tema é legal. Eu provavelmente vou querer fazer uma anotação. Ou então eu tô assistindo um vídeo, um pedaço do vídeo começa a vir uns insights. E eu, pera, pera, pausa. Eu tenho que fazer a anotação disso. Aí eu abro o meu Obsidian ou o aplicativo de notas que já tenha padrão no celular ou no iPad que eu tô usando aqui pra filmar meu rostinho. E eu vou digitando, depois eu só copio pro Obsidian. Tá. Então, deixa eu abrir alguns aqui. Uh, não. Aqui, eu disse pra vocês que eu não sabia, mas agora eu sei. Tem um aqui, sim, de anotação visual. Esse daqui eu tava vendo um vídeo sobre disciplina e foi do Thomas Frank, que eu adoro ele, apaixonada por ele. E ele falava quais eram as cinco camadas de disciplina. E aí, eu só na hora anotei os nomes das camadas enquanto ele falava. Eu tava assistindo o vídeo, achei legal. Opa, peraí, deixa eu anotar o nome dessas camadas. Anotei só os nomes das camadas. E aí, depois eu parei. Não foi nem dez minutinhos, porque esse aqui você pode ver que é bem simples. Não foi nem dez minutinhos. E aí, eu fiz uma anotação super simples aqui com os nomes e o que eu lembrava ali do que ele tinha falado de como funcionava cada uma dessas camadas. Então, esse daqui é um das minhas anotações visuais em vídeo. Outra aqui, ó. Dez essenciais, dez materiais de desenho essenciais para iniciantes sérios. Eu já desenho há muito tempo. Eu acredito que eu não sou exatamente um iniciante, mas eu desenho por desenhar. Eu nunca investi na técnica, tipo assim, em aprender num sentido mais formal. Ah, você faz assim, por que isso, né? Educação artística, nunca parei pra isso. E aí, eu resolvi fazer isso, tá? Pra melhorar a qualidade dos meus desenhos e investir em algo com mais técnica, tá? E aí, eu vi esse vídeo, achei muito legal. E aí, ele fala dos materiais essenciais. E aí, eu coloquei aqui esses materiais essenciais. Alguns, ele destrincha. E aí, eu destrinchei um pouquinho aqui também. Esse aqui foi bem legal. Da mesma forma que para os arti... Para os livros que eu mostrei no vídeo anterior, a maioria desses aqui são literature. São anotações de literature. E, na verdade, eu arriscaria dizer que talvez todos esses aqui sejam anotações de literature. Eu acho que vai ser muito difícil achar que algum que não seja de literature, que seja permanente, né? No livro, a gente teve alguns, mas eu acho que aqui é mais difícil. Mas pode ter também, que nem eu expliquei lá, né? Às vezes, eu quero só pegar o conceito do que estava sendo discutido ali. Só um conceito específico me foi útil. E eu joguei o conceito aqui. Só que acontece que, geralmente, quando eu jogo um conceito, deixa de ser uma anotação de vídeo e vira mais uma anotação permanente só daquele conceito. E eu ponho o vídeo só como referência da onde eu tirei aquele conceito. Então, por isso que eu falei. Pode ser que não tenha aqui, tá? Deixa eu ver o que outro eu posso colocar aqui, ó. Esse daqui é um bem corrido. Então, assisti um vídeo em que o cara falava sobre a diferença entre fluência e proficiência. que é muito interessante, é muito legal. Principalmente porque eu dou aula de línguas também, e eu aprendo línguas também. Porque a gente fala muito em fluência, fluência, fluência. Só que o que a gente faz é trabalhar em termos de proficiência. Você vai lá, faz um curso, estuda um livro, quer aprender gramática para escrever, falar, entender direito. Isso é proficiência. Você está aprendendo as regras da língua. Fluência é você conseguir se comunicar. Interessa se o inglês é quebrado, se você tem sotaque. Se você consegue se comunicar, a outra pessoa entendeu, e você se vira bem, isso é fluência. Você está no caminho da fluência. Agora, se você está ali no... Opa, não, peraí, essa frase está errada, porque o sujeito tem que estar aqui, o verbo tem que estar não sei aonde, você usa esse tipo de acentuação. Isso é proficiência. E aí, eu terminei de assistir o vídeo, terminando de assistir o vídeo, eu vim aqui e coloquei esses três parágrafozinhos, resumindo o que o cara tinha falado no vídeo. O vídeo ia até bem curtinho, então, mesmo que se eu tivesse feito com o vídeo, não ia dar algo tão longo também, não. Então, essa é a outra forma que eu faço anotações. Então, baseado no vídeo anterior e nesse vídeo, vocês conseguem ver que é muito pessoal e é muito variável. Não dá para você ter um formato. Eu vou fazer anotações assim. Porque você vai se esbarrar com algum tipo de material, algum tipo de conteúdo que não encaixa no seu framework que você desenvolveu, porque você quis ser perfeccionista em organizar suas anotações. Deixa fluir. A minha dica para você é deixar fluir. Aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui que eu acho interessante. Esse aqui é legal. Como criar uma checklice. E é uma checklice. Esse aqui foi um vídeo do Matt D'Avella. Esse aqui eu acho que até é permanente. É, esse é permanente. Olha aí, achamos um. Esse foi um vídeo do Matt D'Avella, que é outro youtuber de produtividade, pelo qual eu sou apaixonada também. E aí, ele fala sobre o poder de uma checklice. Inclusive, deixa eu pegar aqui um negócio para vocês. Estava super sobrecarregada de final de semana. Se você está notando alguma coisa diferente na minha base, porque eu estou saindo de um resfriado. E aí, eu estava totalmente improdutiva por conta de toda essa sobrecarga, mas eu estava meio doente. E aí, o poder da checklice. Eu disse, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer as coisas que precisam ser feitas. O meu sistema do Notion está me dando sobrecarga, porque eu já deixei um monte de coisa atrasada. O que é que é importante para esses efeitos. Checklist. E... Deixa eu tentar tapar as coisas aqui, porque tem negócio que eu não quero mostrar para vocês. Mas aí, você pode ver. Cumpri a maioria das coisas. Inclusive, tem uma aqui embaixo que é gravar esses vídeos. E eu vou marcar também, porque eu estou gravando esses vídeos. Então, o poder da checklice. E aí, você pode procurar. Matt D'Avella, How to create a checklist. E aí, ele... Você vai ver o vídeo dele, tá? Eu acho que deve ter legenda em português, se você não fala inglês. E aí, no final das contas, ele dá a checklist de como criar uma checklist. É tipo assim, observe o seu processo, registre o seu processo, refine o seu processo e compartilhe o seu processo. Então, eu achei isso muito legal. Por isso que virou uma anotação permanente, porque é só a checklistzinha, super bonitinha. E aí, foi isso que eu salvei do vídeo, tá? Porque o resto da discussão é algo assim que eu não achei relevante estar registrado, porque é algo que já está... Em inglês, a gente chama de second nature. Já está assim, tão impregnado dentro do meu ser, que eu achei que não precisava ficar aqui guardado. Então, eu guardei só a listinha, que eu achei ela bonitinha, na real. E aí, está aqui. Deixa eu ver se eu tenho outro formato diferente aqui, que eu posso mostrar para vocês. Uh, esse aqui talvez seja legal. Deixa eu ver. Ó, esse aqui foi uma de processo. Então, nesse vídeo, essa Rachel... Deixa eu ver o sobrenome dela, se eu tenho. Eu não tenho. Ah, eu não coloquei o nome dela aqui. Eu tenho um vídeo dela aqui. Se quiser copiar o link. Eu acho que é Rachel English, ou English Rachel. O nome dela é Rachel. Caça aí no YouTube. English Rachel. Ela é uma professora de inglês, muito focada em pronúncia, em melhorar a sua pronúncia. E é muito bom o vídeo dela. Ela ensina muita coisa legal. Inglês, tá? Para você que quer aprender inglês. E aí, ela deu esses passos aqui de como pensar, no caso, em inglês. Só que eu consegui, né? Passar para como pensar em outra linguagem. Porque eu acho que isso aplica muito bem a qualquer linguagem. E ela deu passo a passo, né? Como você começa a incentivar e ensinar o seu cérebro a pensar em outro idioma. E aí, ela dava os passos. Aí, ela dava o passo, eu colocava o passo aqui e começava, né? A assistir e ver. Ah, você pode fazer assim, pode fazer assado. E botei o passo a passo aqui. Então, essa é outra. E, na verdade, isso aqui é literature. Por que está permanente? Está vendo? Às vezes, confunda as tags dos negócios. Então, é dessa forma que eu faço anotações de vídeo. As de vídeo, elas são muito mais fluidas, sabe? Como é um negócio que eu estou ali na hora, na hora mesmo eu já paro e começo a digitar. Pode acontecer que nem aconteceu, né? Dos... As cinco camadas da disciplina aqui que eu fiz uma anotação visual. Apesar do vídeo ser inglês, eu parei na hora para pensar e fiz anotação em português mesmo. Minha mente funciona de formas estranhas. Não tem que entender, porque você vai ficar maluca que nem eu sou, tá? E aí, eu coloco essa anotação aqui de uma forma mais fluida. Às vezes, eu abro o próprio Obsidian. Se eu já estivesse, tipo, assistindo um vídeo na minha bezinha ou sentada aqui atrás no sofá, lá do outro lado, enfim. E aí... Opa, peraí. Esse vídeo vai ser legal de anotar. Pausa. Abre o Obsidian. Começa a anotar, porque eu estou no conforto, né? Aqui no meu lugarzinho, no meu cantinho. Então, eu posso esperar aqueles dois segundinhos do Obsidian rodar para abrir. Se eu estiver, tipo, sei lá, no ônibus e isso acontece às vezes, estou todo no ônibus lá, né? Abri um videozinho, estou aqui com o meu fone assistindo. Opa, quero fazer anotação disso. Pausa. Abre aqui do lado. Se eu não quiser abrir o Obsidian, tem o Obsidian aqui, eu uso ele aqui também. Mas se eu não quiser abrir ele aqui logo de cara, eu não quero esperar, porque eu estou no ônibus, sei lá, daqui a três pontos, eu desço, eu só quero anotar isso que eu acabei de ver. É super velocidade abrir o aplicativo de anotação do dispositivo que você tem. Se você tem o dispositivo Apple, é o Apple Notes. Ele vem instalado por padrão, se você não desinstalou, ele está lá e ele é muito bom, ele é muito rápido, ele abre assim, você consegue anotar a coisa, depois você só copia e cola no seu Obsidian, tá? Captura rápido. E aqui tem o Samsung Notes no meu Galaxy Notes. Mesma coisa, abre super rápido, está pronto, eu já tenho um botãozinho para ele aqui direto e aí eu anoto, depois só cola para o meu Obsidian, tá? Só questão de velocidade, se você realmente tiver assim, tipo, sei lá, prestes a descer do ônibus e você quer copiar aquele negócio, porque senão você perde. Tá? Então, esse é o meu raciocínio para fazer anotação de vídeos e aí no próximo vídeo eu mostro para vocês como fazer os de artigos também e você pode ver que tem muitas similaridades entre livros, vídeos, artigos, mas aí as diferenças inerentes dos formatos podem ter algumas peculiaridades que você pode achar interessante de saber como é que eu faço para ver como é o seu sistema. Eu sei que eu gosto muito de ver os detalhes do sistema de outras pessoas e ver, tipo, poxa, eu não faço assim, mas parece uma ótima ideia, eu não tinha pensado nisso, vou testar. E às vezes funciona, às vezes não funciona, o que funciona eu pego emprestado aqui e incorporo no meu sistema. Então, e tinha gente me pedindo, né, para mostrar como é que eu faço as anotações desse negócio. então, espero que esteja ajudando vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo também e comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, o seu formato de fazer anotação, que às vezes a gente pode aprender um do outro. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos.